Fortuny Dragon, se você entrou nesse vídeo e gosta bastante do Fortuny Dragon, esse vídeo é pra você, porque aqui eu vou te dar a cereja do bolo, só por isso eu já mereço o teu like nesse vídeo, porque eu sei que talvez você vê por aí o pessoal ganhando no Fortuny Dragon, e você talvez esteja perdendo e perdendo muito, eu sei, eu sei o que tu tá falando, pois eu passei por isso. Mas afinal de contas existe estratégia, tu já deve ter escutado falar, até porque todas as plataformas e todos aí os slots, né, inclusive o Dragon, eles tem um algoritmo por trás, como é que tu vai bater de frente? Mas eu sei que tu assiste e eu também assistia esses grandes players do mercado faturando, forrando, como? Pessoal, inteligência emocional pra entender o que eu vou te explicar e mais do que isso. Na plataforma que eu tô te deixando na descrição, mas primeiro escuta aqui o que eu vou te passar. Ela tá com um bug, tá? Um bug, como você queira chamar, no Fortuny Dragon, e tá pagando de 5 a 10 vezes mais. Então eu vou te passar essas informações papel e caneta na mão, só já te adianto que não adianta você sair desse vídeo e ir pra outras plataformas testar, porque é nela que tá acontecendo. Vamos combinar que sim, existe muita plataforma séria e as enormes que pagam, beleza, mas quanta gente diária tá passando por lá? Claro que diminui muito a tua chance de ganho, tá entendendo? Isso já é parte da estratégia. E além de tudo isso que é uma plataforma, essa que eu vou te deixar, nova, que paga realmente sem burocracia, tá? Tu ainda vai aumentar de 5 a 10 vezes a tua chance. Então, papel e caneta na mão, o que que você vai fazer? O seu cadastro nessa plataforma que eu deixei na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Feito o seu cadastro, você vai fazer um depósito mínimo de 30 reais. Por que eu falo 30? Porque o próprio algoritmo da plataforma já te separa entendendo, opa, ele vai fazer parte da família, não é qualquer testante, não é qualquer, entende? Ele veio pra jogar, pra ficar aí. Então você já sai, já ganhando. E agora, tu vai anotar aí o bug que eu vou te passar, tá? Lembrando, é nessa casa. Tem gente que sai do vídeo, eu reforço, porque a pessoa sai do vídeo e vai quicar em outros lugares. A estratégia já tá funcionando aqui, por isso que eu te disse que eu ia te dar o pulo do gato, a cereja do bolo, como tu queira chamar. Presta atenção, tá? Tu vai lá, né? Fez o teu primeiro depósito, fez o teu cadastro na plataforma, vai no teu Fortuna Dragon. O que que tu vai fazer? 15 vezes, tá? No modo turbo acionado, com uma banca baixa, de 80 a 1 real. Porque vai ficar alternando entre perdas e ganhos, beleza? Anotado? Segunda parte, mais 15 vezes, com automático acionado, uma banca baixa. Pessoal, ali pela nona, até a décima quinta, décima quarta, tu já vai tá faturando. Se caso tu não entendeu, volta esse vídeo e presta atenção desde o início. Lembrando de novo, pra você fazer o cadastro na plataforma que tá pagando, essa que eu tô te dizendo aqui, é na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado. Se puder, deixa o comentário dizendo qual foi o teu ganho aí, pra gente compartilhar com mais pessoas. Até mais!